O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na noite da quarta-feira, 5 de julho, reuniram-se na sede da UERGS professores e universitários para debater a situação da sanga da charqueada. O professor Antônio Ruas, que atua na universidade desde 2008, retrata sobre a poluição da sanga e as condições em que se encontra o local. Em 2010, 2011, eu comecei a me interessar mais pela questão da poluição dos arroios, que são chamados de sangas, e aí pude observar que é um problema que realmente atinge várias comunidades. E, enfim, comecei a trabalhar com grupos de pesquisa e extensão, e a gente começou a falar com as pessoas, que nem nós estamos fazendo aqui hoje, com o pessoal representante da comunidade da Vila dos Pescadores, e com outras comunidades também, e vimos que as pessoas, sim, têm interesse em melhorar, elas têm uma memória de quando esses ambientes, essas sangas eram limpas, falando com pessoas que têm mais tempo, que vieram que tomam mais tempo aqui em TAPS, famílias mais antigas, e elas falam com muito interesse nisso, e sentem isso, que pena que essas sangas ficaram assim, poluídas, têm resíduo. Colocar a universidade aqui, a UERGS, num trabalho junto com a comunidade. Quer dizer, o protagonismo, na verdade, quem tem que realmente liderar as ações, essas iniciativas que vão melhorar essa situação, é a comunidade. Convencer as autoridades, a prefeitura, no caso, a fazer as iniciativas apropriadas, a partir desse apoio, enfim, desse esforço conjunto nosso, da UERGS aqui e das comunidades, tentar também mobilizar a prefeitura, que aí vem a parte financeira, para fazer as ações necessárias. E perde recursos, eu acho que até da parte da prefeitura, é importante essa questão. E também, a gente vê o sofrimento das comunidades, principalmente nas inundações. Tem um aspecto aí, que esse extravasamento das sangras é muito pelo lixo, pelo resíduo que está ali também, que tem que ser visto forma de retirar. O que tem que retirar, no momento que está acumulado, é a prefeitura, com o seu maquinário. Então, a gente tem que mobilizar essa parte aí. Depois, trabalhar com as pessoas para não jogar também, tentar conscientizar que não pode jogar resíduos, que isso causa problemas. E depois, a questão do esgoto, que a gente tem que achar soluções. Ficar esperando 20 anos para um tratamento de esgoto centralizado, não é conveniente. Mas, claro, que há outros aspectos também, de lançamentos irregulares, industriais, por exemplo, lançamentos de dejetos e de qualquer outra forma de poluição, que aí você tem que trabalhar com a fiscalização. Ou direta, ou via Ministério Público, eu acho que sim. Não estou dizendo que não tem que fiscalizar. Eu acho que as duas questões são importantes. Esse trabalho mais do dia a dia, assim, com cada morador, eu acho que é via educação ambiental. Porque não adianta a gente chegar lá e ameaçar. Eu acho que, né, e nem seria nosso papel. Também é nosso dever, né, é nossa quase que obrigação, dar um retorno para quem, em última análise, paga essa universidade. Essa é uma universidade pública. Quem é que paga? Quem paga é o povo. A gente tem que ajudar, tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E da parte das comunidades, aí sim, Léo, uma grande recepção. Todas as vezes que a gente foi falar com os moradores, fomos bem recebidos. E conseguimos fazer, enfim, reuniões comunitárias. E, enfim, isso estimula bastante. Então, esse nosso interesse é de continuar fazendo esse trabalho, né, sempre junto com a comunidade. Tchau, tchau.